Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino do reto e do ânus. E neste vídeo eu venho fazer apedito. Eu recebi, não vou saber quantificar exatamente, mas foram milhares de pedidos para fazer este vídeo, que é sobre um tema extremamente comum, que são as hemorroidas. E eu separei dez perguntas, até escrevi aqui num papel, para não me esquecer, que são as dez perguntas principais que foram feitas para as pessoas que nos acompanham no planeta intestino, que são sobre mitos e verdades sobre as hemorroidas. Esse é um vídeo que interessa a todas as pessoas, mais cedo ou mais tarde, esse vídeo vai ter uma relevância, uma importância muito séria na sua vida. Vamos começar com as perguntas? Vamos lá. Mitos, mito ou verdade? Primeira pergunta que tem aqui. Todo mundo, doutor Fernando Lemos, tem hemorroidas? Verdade. Todos nós nascemos com vasos hemorroidários, com mamilos hemorroidários internos. Sempre que eu dou palestra para médicos ou para a área da saúde e eu falo sobre hemorroidas, eu sempre digo, você nunca deve usar o termo e dizer, tal pessoa tem hemorroidas ou outra não. Porque todos nós temos, nós nascemos com esses vasos. Por isso que o termo que nós temos que usar é doença hemorroidária. Tem pessoas que têm a doença hemorroidária e outras não têm a doença hemorroidária. Nós chamamos de doença hemorroidária quando esses mamilos hemorroidários, esses vasos, estão incomodando ou causando algum tipo de sintoma. Mas para essa primeira pergunta, se todos temos hemorroidas, a resposta é sim. Por isso que estima-se, e olha que número alarmante, que 70 a 80% dos homens e mulheres terão algum tipo de sintoma de doença hemorroidária ao longo da vida. Por isso que é um assunto muito comum, muito falado. Possivelmente você que está me assistindo vai ter algum problema com elas, porém é tido ainda como muito preconceito com o tabu falar sobre esse assunto. Infelizmente isso. Segunda pergunta. Doutor Fernando Lemos. Hemovirtus. Erva de bicho. Castanha da índia. Diosmin. Venaflom. Venalote. Perivast. Vênula. Cura. Hemorroidas. É mito. Faltou citar que nessa pergunta que me fizeram em relação ao varicel, que é propagado na mídia e muito falado, é mito. Nada disso cura hemorroidas. A imensa maioria desses medicamentos, para não dizer todos, são flebotônicos, ou seja, eles melhoram a circulação e melhorando a circulação do local da região do reto do ânus, aqueles vasos que estão engurgitados e inflamados. Eles acabam desinflamando, entre aspas, e melhorando os sintomas. Mas é apenas paliativo. Não cura nada. Até você pode perguntar, mas o senhor não dá esse remédio para alguns pacientes do ânus? Até eu poder fazer um tratamento definitivo e curativo para melhorar os sintomas, tem até uma certa validade. Como tem pacientes que usam desumos do doutor, eu usei e não melhorou nada. Obviamente, para alguns não tem benefício algum. Mas medicamento cura hemorroidas? Resposta é mito. Pergunta 3. Hemorroidas doem? Mito. Hemorroidas não doem. Hemorroidas, elas só doem quando elas estão com algum processo inflamatório intenso. Um deles é a trombose hemorroidária ou hematoma anal. Tem um vídeo aqui no YouTube, que eu sugiro você assistir, que fala sobre trombose hemorroidária. Ou hematoma anal, que nós falamos. Assista. Que esse vídeo é muito importante, que em relação a um volume anal, a uma bolinha que surge do lado do ânus, eventualmente, algum inchaço na região anal ali, que isso aí pode ser um sintoma de doença hemorroidária em algum estágio um pouco mais avançado. Ou em alguma crise, tá? Mas a hemorroidas, ela não dói. O principal sintoma da doença hemorroidária é qual é? Sangramento quando vai aos pés. Esse é o principal sintoma. Sangramento ao defecar. Quais outros sintomas que eu poderia já citar para dar uma palinha aqui nesse vídeo? Coceira no ânus. Muco junto com as fezes, que todo mundo pensa que é só doença de intestino e hemorroidas podem causar muco. Outros casos, quando a doença hemorroidária está num grau mais avançado de você defecar e ela prolabar além do ânus e retornar sozinho ou às vezes empurrar com a mão para dentro. Mas o sintoma mais comum da doença hemorroidária é sangramento ao defecar. Quatro. Olha que pergunta interessante essa. Doutor Fernando, tudo que tem no ânus é hemorroidas? É claro que não. Eu já contabilizei que nós temos aproximadamente 50 tipos de patologias entre reto e ânus. 50 tipos. E essa pergunta, por que eu acho tão interessante? Pare de ficar se automedicando. Vá num colo proctologista. Nem que você tenha que viajar para outra cidade, que eu sei que são poucas cidades que tem especialista nessa área. Porque tem muitas pessoas tratando para hemorroidas e estão com câncer no reto. Ou estão com uma fissura, ou estão com uma físcula, ou estão com um picoma, ou estão com um abscesso, ou estão com um papiloma prolabado. Estão com uma micose perianal. Uma série de patologias. O reto tem muitas doenças. O problema é que se popularizou o termo hemorroidas. Para tudo chama-se hemorroidas. E você pode estar com algum outro problema. Às vezes grave, e você está tratando para hemorroidas. Como você pode estar com algum problema simples de resolver, mas está tratando para hemorroidas. Por isso que você não pode ficar consultando com um médico generalista. Com gastro, com cirurgião geral, com clínico geral. A parte de répio é que você tem que consultar com um colo proctologista. Procure um especialista na sua cidade, no seu estado. 5. Pimentas e alimentos condimentados causam hemorroidas? Não. Tem um vídeo no YouTube que eu falo sobre pimentas causam hemorroidas. E falo sobre alimentos também. Eu sugiro você assistir esse vídeo para quem não assistiu ainda. Por que surgiu essa lenda? Que pimenta e alimentos condimentados causam hemorroidas? Na verdade, eles deixam as fezes ácidas. E por deixar as fezes ácidas, quando as fezes, o bolo fecal passa pela região do répio no ânus, acaba irritando, acaba machucando, acaba sangrando, acaba doendo. E por isso que pegou a fama que causa hemorroidas. Quem tem a doença hemorroidada lá, esses alimentos vão precipitar elas inflamarem. Mas é que nem a pessoa que tem fissura não. Se você comer pimenta, vai sentir sintomas piorar. Quem tem um papiloma, uma papilite, vai comer esses alimentos condimentados, vai sentir. Porque o problema é que deixa fezes ácidas. E vai acabar inflamando ou irritando qualquer patologia que você tenha pré-existente na região do répio do ânus. 6. Quem tem hemorroidas, tem que operar? Mito. Tem muita doença hemorroidária, principalmente de primeiro e segundo grau, que dá para fazer com ligador elástico em consultório, que atualmente eu uso cada vez menos. Dá para usar crioterapia, que é a frio. Dá para usar laser terapia. Dá para você utilizar escleroterapia. Dá para você utilizar infra-red, que é o infravermelho. Todas essas técnicas nós utilizamos. Tem algumas que eu tenho preferidas, não dependendo do tipo. Então, por isso que eu lhe pergunto o que eu tenho que dar para a minha hemorroidas. Eu digo, não sei. Eu tenho que examinar para ver qual é o grau e qual é o melhor tipo de tratamento para a sua doença hemorroidária. Quando ela passa do terceiro, quarto grau, aí tem tratamentos mais cirúrgicos, técnicas clássicas, técnicas com o PPH, que a gente utiliza um material específico que faz uma mucosectomia para corrigir. Existe um tratamento agora que você usa um ecodopia para fazer uma desarterialização vaso por vaso. Eu não gosto muito dessa técnica. Mas, ou seja, a resposta é nem toda doença hemorroidária tem que operar. E existe também doença hemorroidária de primeiro grau, muito simples, que nós damos alguns tipos de tratamentos, tipo amolecer as fezes com fibra, com algum lubrificante intestinal, ensinar sobre o higiene anal. Inclusive, tem um vídeo que a gente fala sobre higiene anal, como é que tem que ser feito, que às vezes você não precisa fazer tratamento nenhum. Pergunta 7. Banho de assento faz bem para hemorroidas? Primeiro, eu não vou falar sobre banho de assento. Tem um vídeo no YouTube que a gente fala sobre banho de assento. Assista, porque ele serve para muitas coisas na região do recto do ânus. Mas é bom para hemorroidas, doença hemorroidária? Verdade. Eu sempre peço para os meus pacientes até fazerem a cirurgia. E depois da cirurgia, durante 30 dias, fazer banho de assento. Ajuda a desinflamar, ajuda a desinchar, ajuda a tirar a dor, a tirar o prurido. Única dica, depois do banho de assento, seque muito bem com uma toalha, sem esfregar. E se possível, depois ainda usar um secador de cabelo para não deixar úmido, não precipitar uma infecção secundária ou algum fungo que gostam muito de umidade. 8. Evitar papel higiênico faz bem para hemorroidas? Verdade. Não é só para doença hemorroidária, faz bem para todas as patologias do reto do ânus. Assista o vídeo que eu falo sobre higiene anal. Anos a gente tem que lavar água e sabão de glicerina e depois secar com uma toalha batendo. Se você não conseguir lavar e tiver que usar papel higiênico, batendo. Evite isso aqui. Erro do povo brasileiro. Não esfregue anos. E se você quiser saber sobre lenço humilicido, tem um vídeo que a gente fez também no YouTube falando sobre lenço humilicido e papel higiênico. Mas é bom evitar papel higiênico para doença hemorroidária? Verdade. Nona pergunta. Hemorroidas viram câncer? Não. Em hipótese alguma. Você pode se deixar acabar tendo um sangramento volumoso. Em alguns casos, quem tem muito sangramento e por muito tempo pode ter até uma anemia. Pode acabar prolabando elas. Porém, evoluir para um câncer ou tumor? Não. Em hipótese alguma. E 10. Doutor Fernando, eu ouvi falar que não vale a pena operar as hemorroidas porque elas voltam. É verdade ou não? Eu diria que é uma meia verdade. Os vasos que você ressecou ou secou nunca mais na vida virá. Porque esses tratamentos novos nós secamos na raiz do problema. Nós não cortamos apenas o tronco. Seca-se na raiz. O que pode acontecer ao longo da vida é ter uma neoformação vascular e formar algum tipo de vaso. A gente chama de quitasia vascular. Xante, artéria e venoso, que são veias e artérias que se unem nessa região do reto do canal anal, principalmente ali. E pode formar algum tipo de vaso. Mas geralmente pessoas que fizeram cirurgias clássicas de hemorroidectomia com um especialista. Se der o acaso de ter uma nova formação, você consegue secar em consultório ou resolver de forma bem simples e adequada. Eu agradeço mais uma vez a nossa grande audiência no planeta intestino. Quem não se inscreveu no nosso canal no YouTube, clique aí para se inscrever. Acione também o sininho que você vai receber em primeira mão avisos quando temos vídeos novos. E se você puder curtir, dá um ok aí. Também nos ajuda muito. Eu agradeço muito e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.